Nenhum neném vem com um manual de instrução, mas o que o Hospital APMI vem fazendo é quase como dar um livro de receitas para as novas mamães. Quer saber como? Assista então ao Conta pra Mari dessa semana. Com mais de 30 anos de história, a farmácia Rodocentro oferece uma enorme linha de medicamentos, produtos de higiene, cosméticos, perfumaria e itens alimentícios. Em sua nova, moderna e ampla unidade, a Rodocentro acolhe seus clientes com muito mais conforto. Rodocentro, 30 anos de história. Softnews, uma empresa especializada em consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas que é referência na área de tecnologia de informação no Vale do Iguaçu, oferecendo serviços de distribuição, financeiro, controladoria e manufatura. Vem pra Softnews Soluções em Sistemas. Estasiac Assessoria Empresarial, uma empresa de prestação de serviços contábeis, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e do Paraná, atendendo toda a classe empresarial da região. Conheça a linha de serviços da Estasiac e tenha o controle sobre as melhores decisões para a sua empresa. Patrimônio das Cidades Irmãs, os empreendimentos fazem parte da cultura da comunidade. Na Casa Petri, você encontra os melhores tecidos e as linhas mais modernas de cama, mesa e banho. No Cine Opera, espetáculos de grande repercussão nacional já fizeram e ainda farão histórias. E é claro, sempre há palco para aquela apresentação especial nos talentos locais. No hotel, tenha um bom descanso, com conforto e uma estrutura funcional. Dears Story oferece a linha Lixo Zero. Roupas femininas e masculinas produzidas em algodão orgânico, certificado e em fibras naturais. E produtos que vão ao encontro da ética sustentável. Além de cuidar de você, a loja cuida do planeta. Nasce um bebê e nascem também as dúvidas. Será que é normal que o bebê chore tanto? É cólica? É dor? É fome? Será que é normal que a mãe tenha vontade de chorar após o parto? O que fazer quando o peito enche e não tem leite? Essas dúvidas rondam a mente da Gabriela, grávida de nove meses da Rafaela, sua primeira filha. Mãe de primeira viagem, são muitas as perguntas sobre esse momento tão especial. O principal é a hora de ir para a maternidade, né? Eu participei do que frisava a hora certa de ir para a maternidade. Então, é uma dúvida primeiro filho. A gente não sabe o que eu vou sentir, o que vai acontecer quando eu tenho que ir. Será que é cedo? Será que é tarde? E o principal é o que vai acontecer comigo lá, né? Tipo, eu não sei se, meu Deus, eu vou chegar lá, vai ser aquelas enfermeiras carrancudas que vão cuidar de mim. São tantas perguntas e tantos palpites que o time de médicos e de enfermeiros da PMI decidiu organizar tudo isso e oferecer um curso para gestantes. A Gabriela já aprendeu bastante. Em relação ao bebê, alguma dúvida que te chamou mais a atenção, que te esclareceu, assim, que foi importante saber? A questão de banho que eles levam no quarto. Tinha medo em relação ao banho? Ai, demais, né? A gente não tem noção nenhuma como é que pega um bebê. Então, assim, elas passam ali. Para elas é tudo muito natural, né? Ali pegar um bebê é muito normal. Passa ali no quarto com o carrinho, dando banho nos bebês, ensinando. Muito legal. O curso é contínuo e organizado por temas com as principais preocupações das mamães e também com os assuntos que merecem atenção. Um deles, por exemplo, é o pré-natal, que embora pareça natural, nem sempre é levado a sério. Uma mãe que faz o pré-natal corretamente, lá no pré-natal já no início, é pedido todos os exames, né? Para começar já o tipo de sangue da mãe, que é muito importante para quando esse nenê vir a nascer, se a mãe tiver o tipo sanguíneo RH negativo, né? Aí já é um problema que a mãe tem que fazer uma medicação, daí depois uma tergã, né? Por conta do tipo sanguíneo. Então, já começa por aí. Além de outros exames que é pedido. Exame de sífilis, HIV, né? Então, tudo isso são exames que é pedido na gravidez e é repetido depois também, durante o pré-natal, para detectar se a paciente tem ou não. Então, um exemplo, se a paciente vir a ter sífilis e não tratar, não fazer a medicação, esse nenê pode nascer com malformação. Então, olha a importância de fazer o pré-natal, detectar se tem alguma doença ali e tratar. Tratando, muito que bem, vai ficar, o nenê vai nascer bem, vai ficar tudo bem. Agora, se não tratar, se a mãe não sabia que tinha e daí o nenê nasce com algum problema, é uma mãe que vai sofrer essa consequência para o resto da vida por não ter feito o pré-natal, né? Por não ter tratado e por não ter, não sabia talvez, né, que tinha, mas também não buscou ajuda. Um dos assuntos abordados durante o curso é também o aleitamento materno. O tema é bastante importante e polêmico também. Algumas mães, por não terem o leite suficiente ou condições para comprar o leite em fórmula, acabam tendo dificuldades para alimentar o seu filho. E aí surgem problemas bastante graves. Tirar dúvidas é importante. Veja esse post. Ele foi compartilhado em uma rede social e os comentários são bem assustadores. Mães que alimentam seus bebês de um ou dois meses com alimento de difícil digestão, causando sérios problemas e levando as crianças à morte. Qual que é a orientação sobre esse tema, de uma maneira resumida? E esse tema é também tratado no curso? É, outro tema então que é tratado no curso também. É a pega correta do nenê na mama, né, que tem todo um jeitinho ali para o nenê fazer a pega correta. Porque se o nenê ficar sugando só o mamilo, vai machucar o mamilo e não vai sair o leite. Então tem todo um esquema para a gente colocar o nenê ali para ele fazer a pega correta. E também a gente tem o consultório da amamentação aqui no hospital, né, que tem uma técnica que trabalha exclusivo só com isso. A gente, durante o internamento da mãe, né, depois que ela ganhou o nenê, a gente fica junto o tempo inteiro. Já aconteceu de vir bebê aqui com um problema na questão da alimentação, pelas mães estarem introduzindo muito precocemente alimento? Acontece, sempre acontece. Ou algum caso que você lembre, assim, forte? É, sempre tem, sempre tem, né, porque as mães colocam, tentam dar leite, né, que não foi receitado pelo médico. Se por algum motivo, aquela mãe que não consegue amamentar, né, que não consegue oferecer o leite materno e o pediatra tem que receitar a fórmula, então tem que ser aquela fórmula receitada pelo médico. E tem mãe que às vezes alegam que não consegue comprar e não consegue... É caro, né, todos os leites são caros. Como é que faz? Então, daí elas apelam, né, vão dar lá leite de vaca, leite de carneira, leite, né, só que daí tem que pensar assim, o leite de vaca é bom pro terneiro, pro bezerro. Né, então o leite da mãe é o exclusivo pro seu bebê. Assim como as fórmulas também, tem algumas, já diz fórmula, né, então talvez seja bom pra mim, mas pra você não. E bebezinhos com alimentação já muito cedo também, já aconteceu? É, acontece também sempre, né, sempre pensam assim, ah, não, vou dar um feijão lá que é forte, né, que vai deixar, vai engordar, mas não, né, tem sempre o tempo certo, até os seis meses o aleitamento materno é exclusivo, não precisa da água, não precisa da feijão, não precisa da comida, aquelas, aquelas, é, muciloma, aquelas coisas de misturinha, né, do leite, lá não precisa nada, então até os seis meses, aleitamento materno exclusivo, no leite tem todas as composições, vitaminas, água, que tem gente que acha que o nenê tá com sede, né, tem que dar água que o nenê tá com sede, não precisa, no leite tem todas as composições ali, tudo certinho. Inclusive mata a sede, né? Inclusive mata a sede, ele fica saciado, ele cansa, o nenê que mama bem, ele fica largadinho depois ali, né, fica bem, o nenê que não chora, que não vai desenvolver doenças mais tarde, né. E o que falar da mamãe? Ela também precisa de cuidados, não apenas na gravidez, mas especialmente durante o período do puerpério, aqueles 45 dias logo após o nascimento do bebê. A Gabriela, lá do começo da matéria, conta com o apoio da família pra esperar a Rafa, e é pra ela que vai o recado. Qual que é a tua mensagem pra Rafa, que vai ver essa matéria depois, vai ficar gravado no Canal 4, e vai ter a oportunidade de assistir ela na barriga da mamãe, né, qual que é a tua mensagem pra ela, vendo que a mãe está preocupada em conhecê-la antes mesmo de nascer, está preocupada em ser uma boa mãe antes mesmo dela vir ao mundo. Ah, eu tô muito ansiosa pra ela vir logo, e ela pode vir tranquila, que a gente tem muita gente pra ajudar, e no hospital não tem medo nenhum, e a gente vai se virando, vamos aprendendo junto com ela, e assim a gente vai. Vai conhecendo uma a outra, né. É, não adianta a gente ficar muito neurótica, né. A vida vai ensinando, né, uma vai aprendendo com a outra. Bem, é isso. O curso para gestantes acontece sempre nas quartas-feiras no Hospital Maternidade. Ele é de graça e aberto a toda a comunidade. Não precisa, inclusive, nem ter o bebê aqui no hospital. Você pode ter o seu bebê em qualquer outro hospital. Nem morar na Ana da Vitória. Pode ser morador de qualquer outra cidade. Basta procurar o hospital e participar. O curso é livre, acontece de maneira contínua, com vários temas pra serem abordados. E aí E aí E aí E aí Tchau.